Você vai ter coragem, Josh? Uhum. Tem certeza, filho? Quero ver. Quero ver, então vai. É bonitinho. Olha. Cuidado. Chega. 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 Ok, chega. Josh. Vai, que graça de estar fazendo isso. Que vergonha. Olha isso. Olha isso. Quem fez isso? Pera. Quem fez isso? Vai, filho. Ai, que gracinha. Só essa? Não. Só essa, filho? Não, Josh. Olha a menina. Chega, Josh. Olha a menina. Tá bom, tá bom. Chega, vai. Olha, você vai machucar. Cuidado, você tromba na mulher aí. Peraí, que eu vou embora. Eu vou deixar vocês aí pra pagar a conta. Eu lembro, filho, eu lembro, filho. Eu lembro, eu lembro. Para, você vai bater o braço na mulher. Ai, meu Deus. Senta. Ai, meu Deus. Como que importa? O que esses meninos estão inventando, gente? Olha isso. Cuidado, você bate cabeça na mesa aí, meu filho. Vai querer ficar assim agora, hein? Já. Vai pra escola assim? Já. Ô, mano. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Mas, rabada, ela fica ainda mais saborosa no outro dia. Mesma coisa, eu acho, de feijoada. Nossa, feijoada no dia seguinte, gente. Fica sensacional, né? Olha isso aqui. Olha essa mandioca. Que delícia, gente. Ó. Hum. 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 Gente, já estamos aqui em Orlando. Já tem uma hora que já estamos aqui. Olha só. Seguidora linda e o filho dela. Tô muito feliz de ter encontrado ele. E depois eu vou mostrar pra vocês. Gente, tantos coisas que eles... O que é isso, menino? Meu Deus, cada hora que passa, ele aparece de um dia diferente. Sim. Every day I'm looking for a way to return To the time when everything was easy to learn Don't know when it started to get so serious Olha o brinquedinho que eu comprei no Amazon Prega no chão E tem a bolinha Ah, dá pra colocar petisco também Não sabia Jorge, dá pra colocar petisco dentro da bolinha Olha só Limpa os dentes, faz exercício Olha só Vai, prega aí Vamos pregar sem petisco primeiro Será que ela vai achar graça sem petisco? Vem brincar, Kuki Vem brincar, Kuki Será que ela gostou? Ela vai explorar primeiro O que que ela quer morder? Eu comprei no Amazon, acho que custou 14 dólares Deixa eu ver se fica preso mesmo Deixa eu ver, Nina Deixa eu só, quero ver se pregou direito Uau Nossa, é muito forte Ela não vai arrancar isso não Deixa eu ver a bolinha Ai, menina Ai Me dá, me dá Me dá É minha Me dá Tinha que ser mais alto Ih, deixa aí Deixa eu ajeitar Então Que bonitinha Ih, nunca, nunca Nina Ai, tá bom Ai Eita Onde que esses meninos deixam, gente? Esse menino deixa tapar todo lugar nessa casa Todo lugar Na hora que ela enjoar, a gente coloca o petisco Né? Deixa ela brincar com um brinquedo sem petisco primeiro Porque senão depois ela só vai querer brincar se tiver petisco, né? Ai, legal Gostei desse brinquedinho aí Quem sabe assim ela para de estragar as outras coisas aqui de casa, né? Chinelos, controles Vamos ver Amores, tem tempo que a gente não faz um skincare aqui pra vocês Então vamos fazer hoje, agora Eu vou começar passando aqui Meu cérebro aqui na área dos olhos Vamos ver se o José se lembra como que é Que usa esse Essas esferas aqui, ó Não posso passar nada aqui, não Não, em cima não precisa, só embaixo Tá vendo? Massagenzinha, ó Bem aqui onde dá as rugas, pés de galinha Pronto Sua vez Boa sorte Vamos ver se aprendeu Se você se lembra ainda Se já não esqueceu tudo Ninguém tinha aprendido Ninguém tinha aprendido, né? Não esqueceu Peraí, chega aqui E aí, tipo assim É que você esqueceu, né? A gente passa um pouquinho aqui E passa um pouquinho aqui Tipo Mas você já espalhou tudo de um lado Agora você tem que molhar Ué, tem mais produto aqui, velho Tem que molhar ele de novo Mas geralmente eu uso um só nos dois Aí você usa o tamanho, né? Isso Mais perto Isso Mais aí nessa Inchadinho assim, ó Bem perto dos olhos Ai, meu Gente, que raio Eu detesto levar susto Tá bom, né? Chega Agora vamos secar Cuidado, hein? Sério Tô falando sério Cuida que esse negócio Enfia no zóio Misericórdia Você assustou? Sério? Óbvio, né? Ainda mais do jeito que você tá passando Como é que eu não ia assustar? A hora é outra Eu tenho que entregar uma, né? Eu odeio ser assustada Ah, você odeia ser assustada E adora assustar os outros Adoro assustar os outros O que eu posso fazer, gente? Eu sou assim Meu defeito é esse Não, não é defeito não É um doce É um doce, meus evidências Eu odeio que me assuste Mas eu adoro assustar os outros Tô confessando aqui É verdade Aí, vamos enxugar Enxugar não, né? Secar Bem sequinho Que depois vem o mais importante Que é o nosso sério Maravilhoso Bonibela Passa em mim Fala pra mim Liga pra mim Não, não passa nele Ó Três gotinhas aqui Um, dois Deixa eu pegar mais uma gotinha aqui Três Mais uma Lembra? Pode deixar com a pega Obrigada Movimentos circulares Movimentos circulares Ué, acabou? Tem mais um pouquinho aí no fundo Tem um lexinho aí Tá vindo ainda Vai, vira o vidrinho assim Tô virando de lado Isso, aí você tenta pegar Aí, ó Um monte aí Ó, meu filho Não pode espejar não Não, mas o problema é que eu acerta aqui Vou lá pro espejo Um Dois Três Um Dois Três Muito bem Passou na testa já? Espalha rapidinho Lembra que ele se seca rápido Seca rápido Gente, ácido glicólico Ácido hialurônico É ácido glicólico com ácido hialurônico, tá? Uniformiza o tom da pele Ou seja, diminui Diminui nossas manchinhas Reduz também rugas e linhas finas Deixa a pele mais saudável Esse aqui eu uso todos os dias À noite E esse aqui que é a vitamina C Eu uso todos os dias pela manhã, tá? A vitamina C, gente Olha, ela é maravilhosa Ela tem 10% de vitamina C E tem 1% de vitamina E E tem 0,5% de ácido ferrúlico Hidrata profundamente a pele Aumenta a elasticidade E reduz as rugas Gente, maravilhoso Bonibela, tá? Bonibela Não se esqueçam Vocês ainda vão ouvir falar muito Este nome Bonibela Bonibela Te faz pra sempre Bela Aí é lugar de você subir, Nina Ali é lugar de subir Pode parar, tá? Pode parar de inventar moda? Você não é gato pra tá subindo nos móveis Você não é gato não, menina Vocês acham que você é gato agora? Só me faltava essa, né? Não pode ver nada, hein? Não pode ver nada Tô de olho na senhorita Não pode morder Carinho E Ei Carinho 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 Para de morder minha pulseira Tio, para Carinho 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 Tio, para Para Carinho Carinho, filha Para Deixa Deixa Amo muito a carinha Ai Ai Deixa eu dar carinha Deixa eu dar carinha Deixa eu dar carinha Ai, ai Ai Para com essas mordidas Gotosinha 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 Amores Viemos aqui na casa nova O Zé está ali dentro Conversando com Um rapaz Que tem uma Companhia de dry all Aquele trabalho Que eu mostrei pra vocês Nos vídeos Que tem que fazer, né? Cobrir os buracos Tudo mais Ele já fez um orçamento Mas ele está fazendo outro orçamento Com outra pessoa Para ver, né? Quem tem o melhor custo Benefício Aí ele está lá dentro Conversando com um rapaz E eu estou aqui fora Ah, inclusive Gente No vídeo de hoje Eu falei lá Para vocês Que nós iríamos Hoje Olhar O piso Né? Mas O Zé viu que A loja está fechada Hoje, gente Sábado A loja está fechada Amanhã Piorou, né? Agora a gente tem que Esperar até segunda-feira Ai, eu estava tão animada Agora fica ansiosa Até chegar segunda-feira Para a gente poder ir lá Olhar esse piso logo Os meninos estão aí Aprontando Ó Ó Ó o que que esse menino Está aprontando Olha isso Vocês têm certeza Vocês têm certeza Vocês vão querer entrar? A gente não vai demorar Está quentinha a água Você quer entrar, Josh? O Josh não quer, Lipe Se quiser entrar Pode entrar Aproveita que tem toalha aqui Que vocês não trouxeram nada, né? Mas tem a toalha aqui, ó Josh Josh Oh, yeah Meu Deus Josh pegou a mangueira Olha isso Josh Josh Josh, ele está com o telefone É, menino Fica com esse trem Perto da piscina Que você vê Se cair aí Vocês vão ver, tá? Você está com o seu telefone aí, Joshua? Então tira, por favor Tira a blusa, meu filho Tira a blusa Felipe Josh, no rosto não, meu filho Machuca Ó, ó Ei Ei Para Vocês vão ficar de castigo Joshua Ai, machuca Josh, aí, machuca Felipe Ozeias Você está de telefone, Joshua Espera aí Para 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 Vamos lá. Vamos lá. Caprichada no creme branco, gente. Vou colocar uma camada aqui por baixo. Vou montar diferente do que eu geralmente monto, né? Caprichando nesse molho aqui que tá delicioso, sério. Tá muito bom. Nossa, deixa eu desligar o fogo aqui. Peraí. Pronto. Agora eu vou colocar o macarrão. Esse macarrão aqui é aquele que não precisa cozinhar, né? Já pode ir direto pro forno. Nossa, tá todo quebrado. Aff, Maria! Olha! Ô, dó! Olha esse! Agora eu vou quebrar um pedacinho pra pôr aqui na ponta. Agora caprichar no molho de carne moída. Bem temperadinho. Olha que lindo que tá. Vou colocar aqui. Capricha, capricha. Deixar ela bem molhadinha, suculenta. Não colocar ela muito seca, sabe? Coloquei presunto picadinho. Vocês sabem que eu gosto de colocar na lasanha. Presunto picadinho aprendi com a minha mãe. Recheei com bastante queijo. Agora volto. Com mais uma camada de molho branco. Pra misturar aqui com esse queijo. Essa forma, ela é muito curta, sabe? Eu não posso fazer. Senão não dá muitas camadas. Olha só, eu coloquei só uma camada de macarrão e já tá enchendo. Então, vou espalhar aqui esse molho. E já colocar outro macarrão por cima, né? Outra camada. Porque senão, daqui a pouco eu já chego na borda. E não deu pra fazer nem duas camadas de macarrão. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui, ó. Pronto. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma